Para, 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 para tudo que temos, os dois primeiros teasers das novas músicas do Just Dance 2022, que será anunciado amanhã na Ubisoft Forward. E temos aqui duas imagens aqui, eu acredito que a primeira seja a Believe de Magic Dragons, e a segunda seja a de Dua Lipa, que eu não consigo pronunciar o nome. A setinha, eu não sei se falar o nome dessa música, mas eu acho que deve ser as duas, vou botar um pedacinho aí agora para vocês escutarem das duas. Eu estou muito, mas muito hypado para esse novo Just Dance. Não sei porquê, eu estou muito hypado. Deu um hype assim, gigantesco. E para ter também uma vez aqui, para vocês não esquecerem, amanhã eu vou estar assistindo a conferência da Ubisoft na E3, lá na minha roxinha. Lá na Twitch. Coffee, coffee. Eu vou estar lá, comentando lá, falando o que eu vou esperar do Just Dance lá. Amanhã, 30 minutos antes de começar, já vou ter iniciado a live. Então é isso, esse vídeo só foi mais para lá, tá? Vou receber esse primeiro teaser. É isso, vamos para o próximo vídeo. E vamos aguardar mais novidades hoje e amanhã, não sei. Vamos ver o que vai sair. Então é isso, muito obrigado para quem acompanha até aqui. Valeu, falou e tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti